Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 419 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, eu vou entrar aqui e vou explicar pra vocês, beleza? Galera, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, você vai ter que tá vindo aqui O que você vai fazer pra tá ganhando um item? Lá galera, eu vou indo aqui e já vou falando pra vocês, beleza? Pra ser rápido vocês tentarem ganhar um item Você vai ter lá 5 portais, você vai ter que entrar nos 5 portais, vão ser jogos diferentes Você vai entrar e vai ter que ganhar uma medalha em cada jogo galera, beleza? É só entrar, se você entrou e já ganhou a medalha, sai, vem pro outro aqui, volta pra esse jogo Beleza? Eu tô falando rápido aqui pra vocês tentarem ganhar o item galera, beleza? É só entrar, tem 5 portais, você vai entrar lá nos portais e vai tá ganhando as medalhas, beleza? Se você não ganhar ali no começo, você joga um pouquinho que vai liberar a medalha Quando você liberar, você tem que liberar uma medalha em cada mapa pelo menos, beleza? Liberou uma medalha em cada mapa, você vai voltar pra cá, pra o lobby aqui, ó O óculos tá ali, é só você aguardar uma hora que você vai estar ganhando o item Se você for um dos primeiros 419 a tá concluindo a missão, tá vendo ali, ó? Ó, colete a 5 badge e jogue uma hora Aí você vai vir aqui e vai resgatar ele ou ele vai liberar na tela se você for o primeiro ali Que nem eu falei, ó Aqui são os portais, galera, é só entrar que você vai estar liberando medalhas aqui, beleza? Se você... esse daqui galera, que não libera de cara Mas é só você andar até um portal lá na frente Quando você entrar no outro portal e andar um pouquinho, libera Entendeu? O criador falou lá que esse daqui é só entrar que você vai estar liberando as medalhas Esse aqui, os 4 aqui, aquele ali não, beleza? Então é só entrar aqui, certo galera? Entrou lá no 5, liberou as medalhinhas lá Quando você pipoca aqui do lado da medalhinha O que você faz? Volta aqui pro mapa Quando você liberar 5, é só ficar aqui aguardando Passou uma hora, você foi um dos primeiros 419 Você vai estar ganhando um item aqui, beleza? Se o item não pipocar na tela, você vem aqui e clica aqui Mas não tem nada aqui pra clicar Então, provavelmente ele vai estar liberando aqui que você está resgatando, certo? É só fazer isso aqui, ó Vim aqui e entrar aqui, beleza? Vou estar deixando todos os links aí galera Descrição do vídeo Pra quem gostou do vídeo aí galera Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!